Que resenha, o ídolo colorado, zagueiro, mas a gente veio conversar aqui no hotel e contar um pouquinho pra vocês as dificuldades que ele passou na carreira dele e umas dicas pra aquele guri que quer ser jogador de futebol. Das suas dificuldades do início da sua carreira, o que que tu te lembra que tu passou que hoje o moleque hoje em dia não passa mais por isso, porque os clubes hoje em dia tem alguma estrutura melhor do que na tua época. Eu, quando eu jogava futebol, se tivesse 100 moleques pra jogar, eles não convidavam ele entre os 100. Se eu aparecesse 100 de mais uma oportunidade, eles me convidavam. E sempre foi taxado muito de ruim, não joga nada, é isso e tal. O que eu sempre levei pra minha vida foi a ideia de ter meu sonho. E pra mim, dependendo do meu sonho que eu estou na realidade, o primeiro cara que apareceu a oportunidade, eu peguei aquela oportunidade. O cavalo passou encilhado pra mim uma vez, eu agarrei aquela oportunidade, mas dentro disso eu fui muito perseverante, muita persistência, muito trabalho, dedicação. Porque até no meio do futebol e na vida a gente passa por altos e baixos. Principalmente nesse momento em que você está passando a dificuldade da sua vida, você está sendo contestado, está sendo criticado. Tem clubes que às vezes querem te mandar embora, mas eu ali acreditando no meu sonho. Acreditando no meu sonho, sendo focado, sendo persistente, é isso aqui. Eu tive clubes que eu já fui em clubes, que eu passei em clubes que não ia ser no início. Eu ficava quase um ano no banco de reserva. Muitas vezes desiste por isso. Ah, não vou largar, vou fazer outra coisa. Não, eu fui persistente depois no outro. No próximo ano, não acabei porque naquele time tinha mais oportunidade dentro do time. E fui trabalhando, porque o meu sonho estava dentro da minha cabeça. A cabeça é pra mim que manda tudo, você mantém sempre motivado. Porque nós acordamos todos os dias de manhã, vem aquele desânimo, aquele bater na gente até pra gente trabalhar. Eu não sempre levava um ânimo muito pra mim. Eu estou no banco, hoje eu vou trabalhar, vai aparecer uma oportunidade. Demorou um ano dentro do Internacional também, já fiquei no banco de reserva, mas não ficava reclamando lá dentro do negócio. Trabalhava, se dedicava e esperava mais uma oportunidade. Então é isso, é ter fé em Deus, cabeça, disciplina, foco e acreditar no seu sonho. Pensando assim, pra aquele jogador que já está encerrando a carreira e tal, hoje tu já encerrou a carreira como jogador, o que tu acha que o cara deve levar em consideração? Ele deve fazer uma programação, investir em outros negócios? Porque existe uma vida pós-futebol. É claro, é isso aí. A gente sabe que a gente não tem aposentadoria, né? Parou de jogar futebol, você se aposentou, né? Aposentamos, estava com aquele período no futebol. Mas ainda a gente já para, né? Tipo assim, hoje eu tô com uma idade, pra vida, ainda a gente é jovem, né? A gente é novo. Não é jovem, sim. A gente é novo ainda no futebol. É óbvio, então você tem que programar tudo com a vida. E mesmo depois que eu parei, acabei indo pra São Paulo, voltei pra cá de novo cuidando das minhas coisas. Eu penso também em fazer uns cursos aí mais dentro do futebol mesmo, que eu amo muito. Tá filmando aí? Tá filmando aí. Que que isso era, velho? Parece uma penteadeira de camarim. Penteadeira de camarim. Depois eu falo o time. Claro, pô. Não, mas... Que diferencial tu pode ter pro time ser campeão hoje? Mas eu acho que ninguém entra e tal, sabe? Em campo assim, todo mundo entra, né? Unido, todo mundo quer ganhar, né? Mas eu falo pelo futuro mundial, né? Libertadores, nosso grupo também é muito focado. Principalmente nos momentos da diversidade, é onde você tem uma mente forte, entendeu? Esquecer tudo das críticas, esquecer aquilo que tá cercando, né? Que as pessoas tão duvidando do seu potencial. Perdemos hoje, se une, fecha. Vamos lá, até o próximo jogo e tal. Não ficar muitas vezes inventando história, botando a culpa pro fulano. Isso aí atrapalha muito. Prazer ter conversado aqui com o Índio. O cara sabe muito de futebol. Tem vários compromissos, a gente vai ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, acessem o blog Quero Ser Jogador, deixem um like e compartilhem aí, pra que a gente possa crescer cada vez mais. Valeu!